Tá tudo certo. Ceci, quero saber, quem é o famoso que pediu a suspensão de um contrato de compra e venda de um avião no valor de 9 milhões de reais? É muito dinheiro, é muito dinheiro e é muita treta. É um DJ muito famoso, vocês imaginam quem é o DJ mais famoso? É o DJ deles. Não. A Loki. A Loki. A Loki, a Loki, gente. Estamos falando dele, que recorreu à Justiça de São Paulo para pedir que sejam suspensos os efeitos do contrato de compra e venda de um avião que pertencia a uma sociedade entre o DJ e uma produtora. O artista alega que a venda da aeronave, no valor de 9 milhões de reais, foi feita por um sócio sem o seu consentimento. Na ação, o A Loki menciona aí que o sócio é majoritário da empresa com 57% das contas. E uma cláusula contratual da empresa afirma que todas as transações que comprometem o patrimônio da sociedade necessitam de aprovação prévia de todos os sócios. Então, todos precisam aprovar, né, gente? No entanto, ele e os demais sócios não consentiram com a venda dessa aeronave. E outra situação tensa, alegada pelo A Loki, seria que a sociedade da empresa está passando por um processo de dissolução total. E por causa disso, né, todo o patrimônio está bloqueado pela Justiça. Bom, agora o A Loki está buscando a anulação desse contrato de compra e venda da aeronave. Ah, está aí um problema que eu gostaria de ter. Mas só quem sabe dar um bom conselho, né, nesses assuntos legais aí envolvendo contratos. É ela, a doutora Márcia. Muito boa tarde, meus companheiros. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, doutora. Olha, dentro do ponto facultativo da lei, a gente sempre fala que quando você assina um contrato, você tem que ver as letras miúdas. E quando existe o fórum de sociedade, é muito mais complicado, porque o processo é muito mais, eu vou dizer assim pra você, é difícil de você voltar atrás. Ou seja, na Justiça agora, a Loki vai ter que provar que não queria a venda do avião de uma forma totalmente diferente da que nós estamos acostumados, porque não existe materialidade. Existe só assinatura do Loki e dos sócios do Loki. Entendi, entendi, doutora. muito capacitada pra esse tipo de... Judite, você é formada em Direito? Não, eu sou formada errada. Esquerda. O que eu acho mais impressionante, tinha que mostrar isso, a cara da Cecília compenetrada, prestando realmente atenção. A doutora Márcia é delegada, ela sabe o que fala, tem que prestar atenção, né? Como se ela, quem estivesse falando coisa com coisa, a Cecília realmente presta atenção. Agora, Judite, me surpreende com esse comentário. Eu sou calzinha de cada vida, ele vem tanto do processo que eu aprendi tudo. A Judite é formada na Escola da Vida. Na prática. Na prática. Doutora Márcia, tá olhando vocês, gente. Tchau.